Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Após queda, adolescente fica com foice cravada na cabeça. Um adolescente renasceu após escapar de uma tragédia, o garoto Bupusen, de 16 anos, da Índia, estava dormindo quando no meio da noite rolou da cama e caiu com a cabeça diretamente em uma foice. A ferramenta, que é utilizada para a colheita, foi largada de forma desatenciosa no chão, e o jovem havia esquecido que o utensílio se encontrava lá, pois não tinha luz no ambiente. Surpreendentemente, não saiu nenhuma gota de sangue da cabeça do garoto, mesmo com o utensílio agrícola perfurando 4 centímetros de seu crânio. O rapaz foi transportado para a unidade de saúde mais próxima, onde os médicos trataram de fazer um exame tomográfico computadorizado, antes de encaminhá-lo para o procedimento cirúrgico. A cirurgia, que durou 3 horas, foi um sucesso. O Densin, neurocirurgião que comandou o procedimento, relatou ter ficado espantado com o fato de o jovem não ter falecido ou ao menos ficado com algum tipo de paralisia. O paciente não deverá apresentar sequelas futuras, complementa o médico. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Tchau.